Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje o dia aqui onde eu moro, tá uma chuvinha tão gostosa que eu pensei, por que não trazer um vídeo cozinhando com o meu namorado aqui no canal? Tem tudo a ver nessa chuvinha, vem cá, amor. Parece. Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí a gente vai fazer hoje uma sobremesa, a gente nunca fez, né? E a gente já fez um vídeo aqui fazendo uma torta de limão, que ficou inclusive, o quê? Uma merda. Uma bosta. Horrível. Muito bem, deu errado, ficou ruim. Queimou e não tava cozinhado ainda. Enfim, cozinhado não, cozido. Uma merda. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês o link, vai lá dar uma moral, fala que ficou bonitinho pelo menos, tá? E aí hoje a gente decidiu fazer um banofe, nunca fizemos. Vai dar certo. A gente tá querendo fazer há muito tempo. E aí eu falei, vamos gravar lá pro canal, né? Aqui estão os ingredientes que a gente vai usar. A banana, né? Óbvio. O doce de leite, a gente vai usar esse daqui. Vamos usar maisena e chantilly. Não tem muito segredo. Aí vamos colocar também manteiga na maisena, né? E aqui eu separei o leite em pó pra gente misturar no chantilly e fazer tipo um chantininho, sabe? Não sei se vai dar certo, mas vamos lá, vamos começar. 1, 2, 3, go! O Patrick agora tá batendo, gente. O biscoito. Tá dando bom? Vocês sabem que a gente aqui não é muito bom assim, brigando com biscoito de maizena, né? A torta de limão, coitado. Tá indo da parte de baixo. Aí eu cortei as bananinhas. Cheiroso. Acho que a gente vai não tá bom, né? O que foi? Tá ruim? Acho que tá bom, amor. Na hora que a gente... Tá bom. Tem por quê? Ah, não. Pode bater mais, né? Porque na hora que for botar mais na coisa, você vai fazendo cabão, ela vai jogando mais. Patrick começou agora a forrar a massa no fundo. Acho que tá certinho. Você acha, amor, que tá certo? Acho que tá certo, ó. A lateral tá... Tá altinha, né? Tá. Pra não bazar também, igual a última vez. E... Mas aí a gente não vai desenformar, amor. Eu sei, mas vai jogar bananinha por aqui. É, vou comer direto. É, aí a borda vai tá um pouco mais alta. Vai ficar até bonito pra quando cortar. É. Algumas pessoas falam que é pra colocar o biscoito no forno e algumas dizem que não precisa. Então, eu coloquei o refratário grande no forno e eu vou fazer dois menorzinhos aqui que eu não vou colocar. Porque falam que o biscoito já vem cozido, né? Então, tipo, não precisa ir no forno. Eu coloquei aqui pequenininho, ó. Que eu vou dar de presente pra minha sogra. Um pedacinho do banoffee assim, bonitinho. Vai, vamos lá. Vou montar agora. Primeira bananinha e primeiro doce de leite, ó. Primeiro doce de leite, pra firmar a banana. Doce de leite? É. Ah? Então, vamos lá. Ignorem minha unha. Doce de leite vai em cima do biscoito. Aí depois joga a banana. É, né? Deixa eu encher. Olha! Caraca! Cheiroso e firme, tá? Olha aqui. Bota essa colher aqui na boca. Caraca! Muito firme. Não sei nem como eu vou espalhar isso. Não, espalha com outra colher. Deixa eu sair lá dentro. Dentro aqui? É. Espalha com outra. Deixa eu fazer outra. Não, amor. Não dá. Vai ter que dar uma derretida? Não, acho que não. Muito bom. Já começou a dar errado. Demos um jeito aqui. Conseguimos colocar. Botamos a banana aqui por cima. Agora a gente vai bater o chantilly. Ai, tá bonitinho. Chantilly feito. Eu achei pouco. É dessa marca aqui, ó. É uma marca boa. O cheirinho é uma delícia, mas eu achei a quantidade pouca. A gente vai ter que economizar muito no chantilly. Agora o Patrick tá colocando esse. Ó. O doce de leite. Eu quero colocar a banana. Vai ter. Isso é melhor, amor? É que dá pra espalhar, pelo menos. Conseguimos finalizar aqui, ó. O doce de leite foi uma luta. Foi uma luta, meu namorado. Mas conseguimos. Aí agora a gente vai colocar a bananinha em cima e finalizar com o chantilly. 1, 2, 3, go! Vou colocar agora o chantilly. Eu tô achando que o chantilly mole. Vai ficar um tempinho mais da badeira. Vai. Bota ele nos quatro cantos no meio, amor. Depois a espalha. Ah, tá bom. Ai, que bem-vindo. Saiu um xixi. Caraca. Já mudou do outro, tá? Tá bonito. Tá bonito? O outro que é o outro doce, assim. O de limão. Caraca. Quando a gente abriu a travessa, daí não caiu, blu. Isso aí. Dá pra cantar mais? Vou ver se eu consigo dar. Pronto. Pode botar na boca. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Ai, que lindeza, cara. Nosso neném. Nosso filho. Gente, agora vamos finalizar. Por cima, você pode colocar ou canela ou cacau em pó. Que fica bom. Como eu fiz o chantilly... Vem cá, aparece, irmão. Pode passar aqui na frente? Pode. Como eu fiz o chantilly, eu não vou colocar ninho, mas também vou querer uma boa. Uma boa opção. O que você acha? Não sei. Você acha que não? Enfim, a gente vai jogar canela por cima. Vai ser em formatinho ou não? Ou esquece isso? Pode botar. Não sei se eu vou conseguir fazer. Faz a amostra e depois frente. Como assim? Faz a letra. Não é letra, é um coração. Ah, faz um coração, uma amostra do vídeo e depois frente tudo. Não entendi nada. Eu queria fazer aqui, ó. Assim. Então faz um. Não, não sei o que fazer. Faz o que você acha melhor. Não sei fazer nada. Exagera, não. Ah, mas para de palhaçada. A frente é com uma canela. Tá lindo. Tá bom. Não, não. Caraca. O nosso filho. O nome vai ser Banoff. Rodrigues de Castro. Tudo bem. Banoffudo, Rodrigues de Castro. Banoffudo, não. E o Banoffudo veio aí. Fala dele. Gente, tá muito bonito. Olha aqui. Amor, tá muito bonito. Tá vendo? Vou dar um 360 aqui para vocês verem. Só que falta botar na geladeira para dar uma firmada ainda no chageli. Então a gente não vai comer agora, agora não. Vamos esperar um pouquinho. Mais uma parolâmica aí. Uma o quê? Parolâmica. Ó. A gente tá tampando para não pegar cheiro agora na geladeira, né? E o Patrick vai guardar lá. Acabei fechadinho. Já voltamos então para poder provar. Ai, eu tô muito feliz. Eu acho que deu certo, amor. Também acho. Dancinha da felicidade. Voltamos. Depois de um tempo. Passou bastante horas, né? Hoje é aniversário da mãe do Patrick. Então a gente foi lá na casa dele comer um bolinho. E aí chegamos aqui em casa agora para a gente ver como ficou o Banoff. É um mistério. Vai lá, vai lá. Pega lá. O glorioso. Dá uma desviatada. Tá bom? Tá. Tá bonito. Ai, deixa eu segurar também. Vem cá, vem cá. Bom, se não já caiu tudo é porque não ficou mole. Igual o outro, o último. Ó. Será que eu vou virar de cabeça para baixo? Claro que não. Deixa, amor. Não. Deixa, amor. Bota a mão embaixo. Volta, volta. Por quê? Caiu? Ira. Descolou aqui, filho. Amor, amor. Fiz merda já. Aqui. Vamos, vamos, vamos cortar a mão. Agora o momento é todo dele. Vai lá. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Aqui tá a nossa torta. Nosso primeiro sobremesa, assim, bem-sucedida, né, amor? É. Ai, que amor. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual a nota que vocês dão para a beleza da torta. Porque, assim, não dá para vocês provarem, né? Queria que todo mundo pudesse comer um pedacinho. Não é de como, não tem como. Não ia acabar, pô. Então, deixa aqui embaixo a nota que você dá para a beleza. Porque eu achei que ficou lindo. Não, lindo ficou. Agora a gente, né? Vamos lá. Vai. O que foi? Será que vai... Será que vai ser? Será que vai ser? Esse aqui vai dar para quebrar o biscuit com isso aqui, porque eu sou chefe em quebrar aqui já. Vai. 3, 2, 1... Vamos lá. E aí? O que você achou primeiro? Não sei. Deve ter que provar de novo. Vamos por partes. O chão de chão está incrível. Com a canela está maravilhoso. Eu não gosto de canela, né? Então, para mim, não está tão... Pega essa parte. A banana está no ponto certinho. Não tem como passar no ponto que ela não... Não, poxa, a banana poderia estar verde. O biscoito também está uma delícia. Os que a gente vê é esfarelado. Eu gosto assim. Não faz, na verdade. Eu prefiro assim. Eu acho que o doce de leite é muito doce. Eu também achei muito. Mas não é o nosso. Mas não que vai influenciar muito no gosto, porque eu vou comer tudo. Mas eu achei... Tipo assim, esse doce de leite vai ser enjoativo. Porque ele é muito doce. Acho que se fosse menos doce, seria menos enjoativo. Mas está muito gostoso. Deu certo, né? O que eu falei. É um banoffee. Nossa, não é isso? É um banoffee. Nossa, é uma delícia. Que bom que deu certo. Palminha, gente. Palma pra mim. Ó, ó. Se não fosse por mim, você não teria feito. Mentira. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente nem sentou na mesa pra comer, né, irmão? Estão comendo aqui mesmo, em pé. Tá bom também. Mas janta, né? Isso aqui é a janta de hoje, Fih. Muito bom. Olha. Pareceu um doce. Durinho. Hum! O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa um like. Comenta aqui a nota que vocês dão pra carinha da nossa torta. Nosso banoffee. A gente ama vocês. Muito. Vamos estar aqui assistindo até agora. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Fih com Deus e... Tchau. 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 Obrigado.